Fala galera, aqui é o professor Luiz Nascimento e hoje nós vamos falar sobre 5 características da conjuração mineira. Uma rebelião que ocorre em 1789, quando o Brasil ainda é colônia de Portugal. Primeira característica! A motivação da conjuração mineira esteve ligada diretamente à lei da derrama, que era um imposto, uma cobrança feita pela coroa, que os contratadores lá em Minas Gerais deveriam pagar anualmente sem arrobas de ouro para a coroa portuguesa. Sendo que as minas lá em Minas Gerais estavam cada vez mais se esgotando, estava difícil explorar o ouro, e o controle da coroa portuguesa sobre a exploração estava aumentando, coisas inversamente proporcionais. Com isso os contratadores foram adquirindo dívidas com a coroa. E para pagar essas dívidas, a coroa fez com que os seus funcionários administrativos lá em Minas Gerais confiscassem os bens pessoais dos contratadores endividados. Segunda característica! A conjuração mineira foi liderada pela elite, porém, nós tínhamos um dos líderes que não fazia parte dessa elite, que era justamente Tiradentes, que era um alférez, e exercia também um cargo de dentista, por isso o nome, inclusive, Tiradentes. Terceira característica! As principais reivindicações do movimento era a proclamação da República em Minas Gerais, se separar de Portugal, e também o perdão de dívidas dos contratadores com a coroa portuguesa. Quarta característica! O movimento não chegou a acontecer de fato, pois ele foi delatado antes mesmo de seu início. Seus principais líderes foram presos ou exilados lá na África. Porém, Tiradentes não teve o mesmo destino. Tiradentes foi enforcado e esquartejado em praça pública. E por que isso aconteceu logo com ele? Primeiramente, a coroa precisava de algum dos conspiradores para dar o exemplo ao resto da população do que poderia acontecer caso você batesse em frente com a coroa. E por que não o conspirador que não fazia parte da elite socialmente mais fraco, digamos assim? Então, Tiradentes é o escolhido, Tiradentes é enforcado e esquartejado em praça pública, e os pedaços do seu corpo são expostos pela cidade em postes para todo mundo ver o que aconteceu. Isso nós chamamos de castigo exemplar. E a quinta e última característica é justamente falando sobre o feriado de Tiradentes, dia 21 de abril, que está próximo. Tiradentes, após a sua morte, ele não era lembrado na história, porém, é com a proclamação da República que os republicanos procuram figuras nacionais que defendiam a República e encontram justamente Tiradentes, um herói, e tem a reconstrução da imagem de Tiradentes enquanto um grande herói republicano. Inclusive, nas pinturas que muito provavelmente você já viu no seu livro de história, nós vemos lá uma figura de Tiradentes lembrando uma perspectiva muito de Marte, de Salvador, de herói da pátria brasileira. Esse foi o nosso 5 Características Sobre de hoje, porém, terão muitos mais vídeos como esse. E para você não perder nada, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue lá no Instagram, arroba prof.luiznascimento. Valeu!